E aí pessoal, beleza? Aqui é o Mattsudair e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, dessa vez estou de volta com vocês com essa querida série de Minecraft Império, pessoal. Onde surgiu a floresta atrás de mim. E bom galera, no vídeo de hoje eu vou mexer um pouquinho mais com o Witcher, porém dessa vez chegamos na parte legal. Galera, eu dei um up gigantesco no Witcher em offline, galera. Por quê? Porque eu não aguentava mais fazer isso em vídeo, então eu pesquisei, 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 pesquisei. Eu estou até com a aba do Witcher aberto aqui com as coisinhas que vocês não viram. Mas beleza pessoal, vamos lá. Bom galera, eu pesquisei muito, muito sobre o Witcher e eu já aprendi muita coisa. Vocês podem ver aqui que está um negócio até diferente. Ó galera, eu melhorei o meu altar em algumas coisinhas, mudei algumas coisas ali para o castelo, certo? E já tem um negócio aqui que eu já vou explicar o que é, galera, sobre o vídeo de hoje. Bom galera, é o seguinte, eu fiz aqui uma plantação daquelas plantas do Witcher que a gente tinha lá na nossa farmzinha. Só que lá estava muito pequenininho e não estava dando quase nada. Então eu fiz uma plantação gigantesca aqui. E esse vampiro é rápido, eu tenho medo dele. Eu fiz uma plantação gigantesca aqui, pessoal, que deu muita coisa para a gente. Então eu já pude avançar bastante com o Witcher e com essa plantação gigante minha. Tanto que está tudo crescido e eu já posso até colher de novo se eu quiser. Deixa eu só matar esses zumbis antes, porque senão eles não vão me deixar gravar, gente. Ô, drop, coisa boa ele. Meu Deus, tem muito zumbi aqui. Eu tenho que lembrar de iluminar essa área, porque olha só, esse é um dos motivos da minha mob trap não estar funcionando tão bem. Por causa que tem muito bicho aqui, né? Vamos pegar tudo que eles droparam. Isso aqui também pode tirar daqui. E veio aqui lápis da Azul e tal. Mas é as ferramentas de sempre, né? Desses zumbis. Mas beleza, pessoal. Vamos explicar o que eu fiz aqui. Tem essas plantações aqui. Por que eu fiz aqui perto do altar, galera? Porque quanto mais natureza, melhor para o altar. Já expliquei isso para vocês, né? O que está ocorrendo, meu querido? Beleza, já morreu. Quanto mais natureza perto do altar, melhor, porque ele absorve a força da natureza, certo? Por isso que eu plantei um monte de árvore aqui, etc, tal. E coloquei essas coisinhas aqui. O que é isso aqui? Eu vou explicar o que cada um serve. Esse cálice, ele serve para duplicar o poder do altar, certo? Ele tipo, se o altar tem 2 mil, ele vai para 4 mil, beleza? Esse candelabro, é candelabra, tá escrito, mas é candelabro. Ele serve para duplicar a velocidade de coisa do altar, certo? E essa cabeça de... Ai, quebrei a planta. Mas beleza, não tem problema, eu já ia colher mesmo. E essa cabeça de esqueleto, ela faz os dois, certo? Então ela duplica e aumenta a velocidade. Então temos aqui 4 de velocidade, porque esse aqui me dá 2. Esse aqui duplica o altar. Esse aqui me dá 2 de velocidade. Esse aqui me dá 1. E duplica o altar por uma vez, certo? Então temos aqui 5 mil de força no altar. E esse aqui é o círculo de magia que eu falei para vocês, certo? Já está tudo certo aqui, os meus chalks novos, etc. E o que a gente vai fazer hoje, pessoal, é esse ritual aqui. Deixa eu vir aqui, eu não me lembro qual página que é. Então eu lembro qual é a página, mas eu não lembro qual que é a recessão que ele está. Então vamos aqui. É esse ritual aqui. É o ritual do Spirit of the Otherware, galera. Ele vai me, tipo, teleportar para qualquer lugar que eu quiser. Certo? Ele é basicamente isso. É simplesmente, tipo, uma bruxaria de teleporte, pessoal. Então isso aqui é sensacional. E vamos lá, pessoal. Como é que eu faço isso, galera? Se eu colocar aqui Spirit of the Otherware, vocês vão ver aqui que tem uma poçãozinha. E como é que eu faço essa poção, Matzo? É o seguinte, galera. Eu vou precisar aqui de 2 Eye of Ender. Vou precisar de uma Potion of Switch, né? Que é de velocidade de 8 minutos. Precisamos também aqui de um Drop of the Luck, que na minha opinião é o mais dificinho. E temos aqui o Redstone Soup, que usa o próprio Drop of the Luck. Mas isso aqui eu já fiz, galera. Por que eu já fiz um? Por que demora muito, pessoal? Muito. Tipo, muito. Muito, muito, tá ligado? Eu fiquei, eu acho que meia hora para fazer esse Drop of the Luck. Então eu não queria mostrar, tipo, ficar uma hora craftando dois negocinhos. Então eu já fiz um, certo? Agora falta fazer o outro, que eu quero mostrar para vocês como é que faz. Drop of the Luck, como é que fazemos? Precisamos aqui do nosso Witch Skaldron, de um Mutantes Extremes, precisamos de um Refined Evil, precisamos de uma Tear of the Godness, um Netherwart e um Mandrake Hoot, beleza? Tudo isso aqui é fácil de fazer. Bom, esse aqui a gente precisa de um Mutantes e um Netherwart, tranquilo no nosso Witch Skaldron. A gente já vai fazer um Mutantes Extremes. Outra coisa, esse Refined Evil. É um pouquinho mais difícil, mas nada impossível, precisamos de uma Guest Tear, Clay Jar e um Diamond Vapor, que a gente vai fazer todas essas coisas aqui, e o Refined Evil. Diamond Vapor, a gente faz o seguinte, a gente precisa de um Oil of Betrall com um Diamante, que ele vai me dar isso aqui tudo. Só que o Diamond Vapor, eu já tenho um, tá, galera? Então eu não vou precisar fazer esse Diamond Vapor, porque me sobrou um, né? Porque ele me dá dois, me sobrou um. E outra coisa aqui do nosso Drop of the Luck, que é o Tear of the Godness. Isso aqui é um pouquinho tranquilo, na real, que eu vou precisar de Breath of the Godness, que a gente já tem, e Lápis Lazuli, que aí vai me dar o Tear of the Godness, o Whiff of Magic, o Fulfillme e uma Slime Ball. E esse outro aqui, que é o Netherwart e a Mandrake Hoot, que são os básicos. Esses aqui são os que a gente precisa, galera. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou achar uma Fortaleza do Nether, porque essa minha Fortaleza que eu achei, eu fui anta suficiente pra não plantar os Netherwarts. Então eu vou ter que achar outra Fortaleza do Nether. Então eu vou fazer isso, pessoal, e eu já volto com vocês. Beleza, pessoal? Cheguei aqui na Fortaleza do Nether. Vocês estão vendo minha vida, porque vocês sabem como é que o Nether funciona, né, galera? Nem andei, não. Andei quase nada, que aqui não dá pra ver, galera. Mas na hora que eu descer ali, vocês vão ver. Bom, temos aqui a Fortaleza do Nether. Eu joguei uma Cube aqui, ó. Ó, aqueles cavalos estavam atrás de mim também. Mas beleza, galera. Chegamos aqui. E como, pelo que eu já vi... Ó, a Cube ali que eu joguei. E agora, como é que eu vou entrar ali, mano? Ai, caceta. Caceta. Pera aí. Nossa, mano. Tem esqueleto zumbi montado no cavalo. Pera, 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 pera. Vamos fazer direito isso aqui. Bom, galera. Eu tenho que entrar aqui... Pra conseguir pegar Netherwarts. Vocês não devem estar enxergando nada, porque eu não tô. Ai, 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 ai. Entra, 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 entra. Isso aqui vai me levar em algum lugar. Tenho certeza disso. Sabia que ia me levar em algum lugar. Não sabia que ia me levar na cara do esqueleto zumbi aqui. Não, não troca de papicareta não, bicho. Tá doidão. Matar o cachorro. Show, já me deu outra... Ai, a Cube aqui. Mano, a Cube não dá pra enfrentar não, gente. A Cube não dá pra bater de frente ainda não. Ah lá, ó. É isso aí que me mata, gente. Bom, pessoal. Vocês viram que eu tô aqui na Fortaleza do Nether. Eu vou pegar a Netherwart, eu vou pegar a Lágrima do Ghast, que tem um Ghast voando pra lá, que eu já vi. Quer ver se vocês estão ouvindo o choro, não estão? Eu tô ouvindo também. E detalhe, pessoal. Aqui não é uma simples Fortaleza do Nether. Aqui também tem uma Nether City. Eu lembro que eu passei por ela, eu só não lembro onde ela tá. Eu acho que ela tá pra aquele canto ali. Bom, galera, eu vou pegar tudo que eu preciso aqui, tá? E eu já volto com vocês. E beleza, pessoal. Finalmente estamos de volta aqui no nosso castelo, beleza? Que vai sumir. Não vou morar aqui, galera. Eu não vou morar aqui por quê? Porque eu não gostei desse castelo. Achei ele muito simples. Achei ele reto demais, entendeu? Então eu vou fazer, tipo, um castelo pra mim. Depois eu faço uma casa moderna. Depois eu faço a casa rústica. Depois eu faço a casa de bruxa. Depois eu faço a casa de não sei o quê. Depois eu vou fazer muita construção dessa série, galera. Então vocês relaxem. Então vamos lá, galera. Aqui tá as coisas novas. Isso aqui é novo, tá? O Kettle, que eu não mostrei pra vocês, mas é o que a gente vai usar hoje. Aqui o Witch Scoundrel a gente vai usar também, né? Mas beleza. Vamos lá, galera. Vamos pegar aqui o nosso balde e vamos encher tanto o Witch Scoundrel quanto o Kettle de água. Porém o Kettle ele pega um só, né? Mas beleza, galera. Temos aqui... Deixa eu deixar isso aqui. Deixa eu deixar isso aqui. Deixa eu deixar isso aqui cheio só pra gente já fazer as coisas. Bom, precisamos aqui pro Drop of the Luck o nosso Mutandes Extremes. Que a gente faz jogando um Mutandes e um Netherwart aqui no coiso. Então vamos fazer aqui. Mutandes, que me sobrou três da última vez. E um Netherwart. Ok, vai. Joga aqui um Mutandes. Foi? Não, não foi não. Eu acho que é clicando, né? Eu não me lembro. Eu acho que é... Ué, pera aí. Mutandes e um Netherwart. Ah, entendi. Entendi. Mutandes e Netherwart. Fez. Tá bom. E aí? Ah, tá borbulhando. Tá fazendo bolinhas. Eu não me lembro, galera. É que eu fiz isso aqui faz muito tempo. Brews e Infusions. Pera aí, deixa eu ver aqui. E quando fica verde, o que que acontece? Cadê? Onde é que vê? Tinha um negócio que me mostrava quando é que fica... Como é que... Quando ficava verde, o que que tava acontecendo. Pera, eu preciso de um Mutand... Será que isso aqui tem que ficar perto do altar também? Vamos ver a receita, galera. Vamos ver a receita. Do Mutandes Extremes. Não, é só jogar um Netherwart, um coisa, num caldeirão, que vai sair o Mutandes Extremes. Ok, será que é o seu jogar mais um? E... Não. Joguei um Netherwart. Joguei um Mutandes. Nossa, mas eu tô ruim de mira também, né? Vai, pera. Vamos testar, galera, de novo. Nether... Nossa, mas que ódio. Por que que tem um negócio atrás também, né? Vai, ó. Netherwart. E... Mutandes. Ué, não foi, não. Pera aí, deixa eu quebrar. Não cai no fogo. Show. Eu vou fazer de novo, gente. Eu não sei por que que não deu certo. Deu certo da outra vez. Quando eu fiz o outro. Deixa eu ver aqui o nosso balde. É que da outra vez, quando eu fiz, galera, ele tava perto do altar. Será que é isso? Não sei. Vou testar só aqui. Mais um Mutandes. Aqui. E um Netherwart. Ó, o Netherwart entrou aqui dentro. E agora... Vamos tentar jogar o Mutandes. Quando eu jogo o Mutandes, ele fica verde. Agora será que eu preciso jogar alguma coisa? Eu não lembro, galera. Mano, eu fiz isso agora há pouco, lá perto do altar, e deu certo. Né? Eu não sei o que tá acontecendo, não. Bom, vamos passar pro próximo passo, então, galera. Vamos ver se o próximo dá certo. Porque se não... Eu vou testar mais uma vez, pessoal. Não com o Mutandes. Eu vou testar com outro item que eu vou precisar fazer agora, aqui no Caldeirão. Bom, e se não der certo, eu já vou lá perto do... Eu já faço perto do altar de novo, né? Porque vai que é isso. Bom, o próximo item que a gente precisa fazer aqui no Caldeirão é o nosso... É Refined Evil? Não, Refined Evil é aqui na Destillery. Eu vou precisar de um Diamond Vapor, Grass Tear com Clay Jar. É facinho pra fazer. Vamos lá na nossa Destillery. Que esse aqui eu sei que vai dar certo, porque tá perto do altar. Esse aqui... Esse do Mutandes eu não entendi, galera. Ai, caí na água do coiso. Esse do Mutandes eu não entendi, galera. Era pra ter dado certo. Quando tava aqui, até que pegou fogo na árvore. Você pode ver que ela tá meio destruída. Ele funcionou normalmente. Mas beleza. Coloca aqui a nossa Gas Tear e o nosso Diamond Vapor. Que ele já vai começar a trabalhar. Ó, começou a trabalhar aqui. Quando isso aqui vai fazendo... Olha, ele é bonitinho trabalhando. E quando isso aqui vai fazendo... A gente vai fazendo o outro negócio. Que é o... Como tem o nome? O Cheer of the Godness. Que é tipo um Breath of the Godness com um Lápis Lazuli. Não, eu preciso da Destillery ir funcionando. Então não vai dar pra fazer esse. Vamos fazer... Os outros dois eu já tenho. Mandrake Root e Netherwired. Bom, galera, só esses. Então, galera. Eu vou fazer aqui o Mutandes Extremes. Que só falta ele, basicamente. Porque o Cheer of the Godness a gente já tem as coisas, né? Deixa eu ir aqui em casa pra vocês verem. Casa temporária. E pegar o nosso Breath of the Godness. Que tá em algum lugar aqui. Aqui. Breath of the Godness. E isso aqui é só a gente fazer lá. Porque eu tenho o Guest Year, né? Tem tudo. Então, galera. Eu já vou voltar com a poção pronta pra vocês, né? Ah, inclusive. Os meus itens eles estão... Aqui perto do... Nossa, tem muito... Tem muito mob nesse deserto. Meu Deus. Eu vou ter que limpar tudo isso aqui. Ou colocar alguma Magnum Torch aqui, mano. Porque tá complicado. Os outros itens estão aqui, pessoal. Por isso que eu não fiz eles, beleza? Mas, bom, pessoal. Eu já volto com a poção pronta pra vocês, beleza? Já ficou aqui pronto o nosso Refined Evil e etc. E beleza, pessoal. Finalmente estou de volta, galera. Depois de muitos e muitos testes. Consegui. Consegui fazer, pessoal. Aqui tá pronto o nosso Drop of the Luck. E todos os outros. Já peguei. E agora, galera. Eu faço eles aqui na Kettle. Vocês podem ver que não tá aqui Crafting Table. Eu faço eles na Kettle. Porém, se eu clicar, ela não tem interface. Tô clicando e ela não tem interface. Eu tenho que jogar ele simplesmente como se fosse no Cauldron. E aqui no Cauldron, eu tive que colocar ele perto do altar pra funcionar. Não sei o porquê. No Wiki não dizia nada sobre isso. Mas funcionou aqui perto. Ok. Perfeito. E eu trouxe a Kettle pra garantir. Porque esses itens são caros. E eu não quero fazer eles de novo. Então vamos lá, galera. Como é que eu tenho que fazer? Tem que seguir uma ordem. Primeiro, Redstone Soup. Ender Eye. Potion of Swiftness. Drop of the Luck. Ender Eye. E Woe of Bat. Vai. Vamos colocar eles aqui. Vamos colocar na ordem aqui. Redstone Soup. Deixa eu ver. Eu vou fazer na ordem, galera. Ender Eye. Potion of Swiftness. Vai. Ender Eye. Potion of Swiftness. Drop of the Luck. Ender Eye. E por último, o Woe of Bat. Que eu já sei onde eu vou jogar. Então vai. Dropou. 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 Aí. Dropou. Dropou. E por último, dropou. E beleza, galera. Deu certo. Tá fazendo esses slimezinhos? É porque deu certo. E agora o que eu preciso, galera? Eu preciso de dois potinhos de vidro. Que eu acho que eu não tenho aqui. Eu acho que eu vou ter só lá na casa. Então vamos dar um TP aqui na nossa casa temporária. Que agora, galera, eu tenho que pegar esses potinhos aqui. Que eu acho que eu não vou ter mais de um. Não tem mais de um, mas eu tenho vidro. Beleza. Sem problema, galera. Ó, esse vidro aqui. E a gente vai dar um TPzinho lá. Ó, olha como que é chato ficar dando TP desse jeito, galera. Tem que ficar abrindo o mapa, dando TP. E esse aqui vai ser muito mais fácil pra gente. Porque, por exemplo, eu tô aqui. Eu clico, espero carregar. Eu dou um TP e eu tô lá, entendeu? Então é muito bom. E a distância dele é absurda. Então vamos fazer o seguinte. Funcionou a nossa poção. Tá perto do altar. Deu certo. E eu... Bom, agora eu pego aqui. Ó, um, dois. Ele me dá dois, Spirit of the Otherware. E, bom, galera. Só que isso aqui tem risco de me matar. E eu tô com medo. Então eu vou fazer um Puppet. Daqui do próprio Witcher mesmo. Que é com dois P's. Não, como é que é? Como é que escreve Puppet? Eu esqueci como é que faz. Aqui, é Puppet. Eu vou fazer um desse aqui, galera. Death Protection Puppet. Não é difícil de fazer. Eu preciso de um Bone Needle, que é de boa pra fazer. Um Spanish Moss. Um... Quatro Lance. E um String. Eu faço um Puppet normal. E o Puppet que eu preciso, ele é esse aqui, galera. Ou simplesmente de um Diamond Vapor. Outro Drop of the Luck. E um Gold Nugget. Só que eu vou fazer isso aqui em Off. Por quê? Porque vocês já viram como é que faz. E vocês viram a demora que é. Então esse vídeo vai ficar com 38 minutos. Então eu vou fazer aqui o nosso Death Protection Puppet. E eu já volto com vocês, galera. E beleza, pessoal. Tá aqui o nosso Puppet. Da... Da proteção contra a morte. Beleza. Fiz aqui uma Puppet Shelf também. Que não foi difícil de fazer. Foi rapidinho. O Puppet demorou muito. Mas a Puppet Shelf não. Então eu já coloquei ela aqui no lugar. Tranquilinho. E vamos lá, galera. Vamos começar esse ritual, mano. Eu tô com medão, velho. Eu acho que é só jogar isso aqui aqui. E clicar com o botão direito. Foi? Ele me matou. Beleza. O Puppet não funcionou. E... Que triste. Ainda bem que fez dois, galera. Mas, ó. Era pra ter funcionado. Se o Puppet tivesse funcionado. Mas o porquê que não funcionou, galera. Porque eu li aqui que ele tá not bound. Beleza. Tá aqui, ó. Not bound. E eu tenho que fazer um ritual, eu acho. Que pra boundar ele. Eu não me lembro. E eu não fiz esse ritual. Eu não fiz. Eu simplesmente fiz o Puppet. Bom, eu vou tentar fazer certo. Tipo, boundar o ritual. Não, boundar. Baudar é estranho, né? Eu vou tentar linkar o Puppet comigo. E eu já volto com vocês, pessoal. Por quê? Porque eu vou ter que pesquisar como é que faz isso. Então eu já volto com vocês. E beleza, pessoal. Voltei. E, galera. Depois de pesquisas e vídeos assistidos. Descobri. Bom, pessoal. Eu tenho aqui um Tag Lock Kit, pessoal. Que é o que seta, né? Bom, como eu já dormi nessa cama. Isso aqui fala que a cama é minha. Então é só eu clicar com ela aqui. Que eu vou pegar meio que tipo um pouquinho de um exemplo de essência. Tipo DNA meu, sabe? Tá escrito Bound Matsudaira XD ali. Tag Lock Kit. Agora, galera. É só eu colocar isso aqui com o meu Death Puppet Not Bound. E ele vai ficar bound no meu corpo, certo? Ou seja, agora eu tenho um Death Protection Puppet contra a morte. É, contra a morte, óbvio, né, Matsu? Mas, tipo, ele vai me proteger contra a morte. Agora, é só eu colocar ele aqui perto do altar. Não precisa, né? É só eu colocar ele aqui no nosso Puppet Shelf. Pra não ficar com ele no inventário, né? Caso um exemplo aconteça alguma coisa. Eu perca ele. É só deixar ele aqui. Que isso aqui vai me proteger da morte, certo? Então, agora é só eu jogar isso aqui aqui. E clicar com o botão direito, galera. E vai explodir. E beleza! Conseguimos, pessoal! Vocês estão vendo ali que no cantinho tem uma barrinha. Tipo, com uns portalzinhos do lado. Bom, galera. É isso aí. É isso aí mesmo. É exatamente isso, pessoal. E agora, galera. Eu só preciso esperar ficar de noite pra matar uma bruxa. Que eu preciso dar a mão da bruxa pra fazer isso funcionar, galera. Tá ficando de noite já. Então, eu vou achar uma bruxa. Esse vídeo já tá muito extenso. Teve muita explicação. Eu sei que vocês odeiam vídeo assim. Eu não quis fazer esse vídeo como tutorial. E, tipo, mesmo eu não querendo, ele acabou sendo um tutorial pra vocês. Muito mal explicado, de fato. Porque eu não queria fazer. Mas, beleza, pessoal. Vamos lá. Vamos achar uma bruxa. E torcer pra ela dropar a mão, né? Ou, se não, simplesmente é só eu vir aqui na Mob Trap. Como vocês podem ver que tem alguns mobs ali. E ficar esperando nascer bruxa, né? Eu acho que é mais viável. Então, eu vou fazer isso, pessoal. E eu já volto com vocês. Galera, olha só. Eu nem precisei matar, tá? Eu acho que eu dei um cortezinho aí, muito pouquinho. Porque eu tenho uma Witch Hand aqui, galera. Eu tenho uma Witch Hand. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Olha só isso aqui. Vocês estão vendo que a barrinha ali do lado, ela tá cheia, né? E se eu pular aqui e clicar, eu teleporto. Olha lá. Ó, muito longe, certo? Então, eu pressiono, seguro e teleporto. Eu pressiono lá dentro do castelo. Será que eu consigo? Ó, pressionei. Segurei. Quanto mais eu seguro, mais ele carrega. Teleportei. Mano, olha isso, cara. É sensacional. Eu não gastei nada da minha barrinha. E ela retorna, galera. Ela restaura quando eu tô perto do altar, mano. Vocês querem ver um negócio sensacional? Vou mirar lá no horizonte. Tô voando. Tá carregando, galera, ó. Mirei no horizonte, carregando. A hora que ele carregar, ele vai me falar, ó. Vamos, vamos, vamos. É, vai demorar, galera. Vai demorar muito. Mais um exemplo, ó. Eu não carreguei o suficiente. Mais um exemplo. Ah, preciso ir lá pra casa. Tô lá, tô no castelo e preciso ir pra casa, ó. Seleciono o teleporte e vai. E se eu clicar com... Eu não lembro qual que é o botão que faz eu voltar pra, tipo, pro meu... Pra minha cama. Mas tem um botão que faz eu voltar pra minha cama, certo? Eu tenho que setar esse botão. Isso é sensacional, galera. Mano, deu um trampo do caramba. Foi chato pra fazer. Mas, mano, essa magia era tudo que eu queria fazer, mano. Ela é sensacional. Se eu quiser dar um TP na minha mob trap... Deixa eu só dar um zoom pra ver se eu tô mirando no bloco certinho. Eu acho que eu vou cair e morrer. Mas eu acho que não, hein, galera. Vamos selecionar aqui. Foi. Olha só. Teleportei aqui pro topo da mob trap. Ah, não quero ir. Quero ir pra minha casa de novo. Só clicar, esperar alguns segundinhos ela setar e eu vou pra minha casa de novo. Galera, não tem como bater de frente com essa magia. E tem outras magias muito mais sensacionais. Minha barrinha ali tá gastando? Tá gastando. Mas se eu chegar perto do altar, ela recupera. Olha ela voltando ali, galera. Demora pra recuperar? Demora porque eu usei bastante, tá? Mas vocês viram que eu usei ali e não foi quase nada, entendeu? Então, com o tempo, ela vai recuperando isso aí. Mas, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe nas nossas redes sociais. Isso ajuda bastante a divulgação do vídeo e da série. Comenta aí embaixo o que você achou. E se inscreve no canal pra não perder mais nenhum dos nossos vídeos, beleza? E é isso aí, pessoal. Valeu, falou e fui! Tchau!